Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos Doze Gatos de Mais, da Catarina, do Petrúquio, dos Peixinhos, do Apolo, do Diogo, da Dona Tela, do Fred e do Fred. Hoje a gente vai abrir a Pitico de setembro, quase no fim do mês. Esse mês demorou e eles deram um cupom de 30, eu acho. 30 reais. 30 reais para gastar na loja deles, eles têm uma lojinha, né? Aí você gasta e ganha esse cupom pelo atraso. Para quem não conhece, a Pitico é um box de assinatura, você paga mensalmente, mas também tem um plano que você pode pegar um box para ver como é, né? É mais caro, mas tem essa opção. Aí tem seis meses e um ano. A gente pegou seis meses para a Cezudinha. Aí você escolhe um pet, né? Que no caso eu escolhi Cezudinha, mas podia ser qualquer um. A gente já fez no canal para os cachorros, tem a playlist aí. E a gente também já tinha feito para os gatos, teve uma época que foi para o Dudu, depois a gente parou, aí depois a gente voltou com o Luba. E parou e agora voltamos com a Cezudinha. Pega aí a tesoura para a gente abrir. Agora tem um... Eles têm um aplicativo, né? A gente já sabe o que vem na caixa. É triste, antes não dava para saber, né? Agora dá para você saber. Vamos abrir, Cezudinha? O que eu acho legal é que a caixa vem com a fita de bichinho, assim. Tem cachorro, tem gato. Deixa eu mostrar? Se vocês ouviram os gritos, é o Silvio, tá? Ó, vem assim. Aí tem a impersonalização aqui, ó. Dos lados, aqui, até atrás, ó. Ele canta a O, ó. Quem é a O? Você sabe o que é a O, ó. Eita, meu pet herói, esse aqui mesmo. Deixa eu fechar aqui. É só um ladinho, esse aqui. É, não é aquela coisa enorme que eles faziam. Ó. Um pouco mais perto. Vocês dá para ver? Olha aí. Meu pet herói. Meu pet herói. O topper, panelinha, tem o superpoder. E transforma as refeições do seu gato em verdadeiras aventuras. Esse alimento úmido não é apenas delicioso, mas também adiciona sabor, textura e aroma irresistível. Irresistível. Essa panelinha, a gente está juntando, né? Isso. Porque no box passado veio quanto? Umas quatro? Umas quatro. Aí, como eles são muito, a gente está juntando, tipo, uns três meses. Para a gente dar para todos. Se a gente tiver um às oito, a gente consegue dar para todo mundo provar. Entendeu? Então, estamos juntando aí para poder ver como é. Assim como os super-heróis salvam o dia, a panelinha contribui para a hidratação do seu gato, garantindo que ele se mantenha saudável e feliz. Mostra aí, filha. Uma panelinha. Uma panelinha. São duas esse mesmo. Uma panelinha. É uma comidinha que a gente prepara, né, filha? Segundo o consta aqui. Espera aí, louca. Deixa eu mostrar. Põe aí, Nananá. Já, mãe, põe aqui. Cuidado com a... Ó, as panelinhas são panelinha de carne ao molho. Os dois. Alimento completo para gatos filhotes. Como eu fiz para a César, foi gatos filhotes, né? Eu esqueci desse detalhe. Fornece a ingestão de água, adiciona textura e sabor ao alimento, cozido a vapor. Ih, que chique. Quantidade de ar recomendado para gatos. Uns dois sachês de 2 a 4 quilos. Será que é tipo uma refeição... Fundo do dia. É, refeição completa. Ó, a embalagem veio de 85 gramas. É o mesmo peso dos sachês tradicionais, né? E é uma marca da própria Pitico. Eu já mostro pertinho para vocês. Veio duas. Topper gatos filhotes. Eita. Acesitado. Modo de usar. Adicione o topper panelinha ao alimento convencional do seu pet para garantir mais sabor. Ah, pode misturar com a ração, então. Não, é. Isso aí. Aí, como é que nós vamos dar misturado na ração? Eles nem comem assim. A gente dá puro, né? Para eles provarem. Meu Deus. Calma. Calma. Ah, coisas que são substituídas de vez em quando. Plasma sanguíneo. Meu Deus. Deixa eu ver os brinquedinhos logo, que aí... É, eles... É, eles... Meu Deus. Só as igrejas. Veio um Batman. Edadice mesmo, da marca. Ele deve pagar os direitos autorais certinho, né, galera? Estímulos sensoriais e contém catnip. Produto não consumível. Não, é só para eles brincar, filho. Agora esse aqui, eu não sei, não. E Tico. É um brinquedo. É um brinquedo. Não mais aí, porque... Geralmente, quando eles fazem produtos com marcas famosas, assim, geralmente eles fazem similar, dá um nome aleatório, né? Eles não faz o... Coloca um nome, assim, tipo... É... Igual o da Caco, lá, que ela... É, exatamente. Porque não paga os direitos para o Warner. Nesse caso, eles têm o acordo com eles, com certeza. Muito legal. Também vem escrito pitico. Vamos abrir. Vamos ver o que é. Olha lá, não rouba do outro. Sempre assim. Ah, esse tem cordinha. Igual aquele que estava por aqui. Eita, pega. Esse tem três. Esse aqui tem... Escrito pretty. Deve ser a... Mulher gato. Esse aqui é o Coringa, né? É. E embaixo tem a... A Arlequina. Ó. Quando eu pegar a câmera, eu mostro de pertinho para vocês. Vê. Cheira que fica de nip, Poconho. É, é. E, Nore? Mamãe, esse papel é muito gostoso. Eu vou pôr aqui para vocês cheirarem, então. Pode ir cheirando, tá? Se não der mamãe, cheira. Enquanto eles brisam, vamos ver. As caixinhas de... De... Eles comeram tudo. É, esses petiquinhos. Outro mês. Veio dois petiscos. Chama Meow Beats. Para caçadores. Eu coloquei naquele... Naquela peça lá. Hum. Ah, de... Eu coloquei lá no meio. É, porque eu não sei se vocês viram. A gente já abriu uma caixa, né? Vou deixar aí para vocês assistirem no final. E a gente ganhou bastante potinho de... Você pôr petisco para eles interagirem e brincar. Esse aqui vai apenas um ingrediente. Snacks de isca suína desidratadas. Isso. E snacks de figa do suíno desidratado. Nossa senhora, mano. Feito com 20 gramas de puro sabor. Alimento específico para gatos. Epa, epa. Um tapa irradia outro. Assim não. Eita, nossa senhora. Aldana, sai daqui. Vai você que está batendo todo mundo. Ah, está doido, hein? Tontinha. São petiscos naturais. Feitos 100% de proteína desidratada. Que enriquecem a rotina dos gatos com mais sabor. Enquanto satisfazem com... Satisfazem com seus instintos. O que você acha esse aqui? É o mesmo escapado velho. Ah. Eu coloquei naquele comedouro interativo. Ai, a zípora. A zípora subiu no meu couro. Esse aqui é a mesma coisa. Olha os pedaços bem estranhos. Eles comeram. O legal dessa caixinha é que ela tem a... Tipo um rasgadinho de unha de gato daqui. Que legal. Pega essa revista aí. Vamos ver. Então veio. Duas panelinhas. Que é essas... Esses... Raça úmida, né? Essas duas. Duas whisky e dois brinquedinhos. Legal. Dois petiscos, né? Eu falei whisky. Vamos ver aqui, César. Ai, toda caixa vem em uma revista deles, né? Essa aqui é ano 2004, edição 69. Cuidado com o jardim. Conheça plantas e flores tóxicas para os pets. Entenda a importância da socialização para cães. Como acostumar o seu gato em caixa de transporte. E principais causas de coceiras em cães e gatos. Cinco dicas essenciais para viajar com o seu pet. Uma boa revista. Você viu uma revista que a gente leu os signos? Ai, tem os signos aqui, ó. Tem. Esse mês é qual, outubro? Nós estamos terminando setembro. E que signo que é de setembro? Libra? Acho que é Libra. Eu vou de Libra, vou ler aqui para vocês. Cadê Libra, Libra, Libra? Aqui. Libra é de 23 de setembro a 22 de outubro. É esse mesmo. O pet libriano gosta de socializar e de viver em um ambiente agradável. Por isso, ele terá um papel fundamental na harmonia do acampamento. Ah, é. Pet para cada acampamento. O signo. É, a César, a Lia, a Lívia, a Lia e a Val, elas são Librianas. Ô, César, você é Libriana, César? Eu vou para o acampamento. Ih, você é bonitinho. Eu vou acampar, mãe. Aqui, ó. Aprenda a fazer vasos de plantas. Ah, bem legal, mãe. Aqui, ó. Caixa de transporte, como você acostumar. Aprenda a cortar as unhas do seu gato. Muito maneirinho. Aí tem a parte do shopping deles, né? Que eles mostram os produtos em promoção. Vamos dar uns biscoitinhos. Vamos ver se fica do suíno. Meu Deus. Que sacada. Vamos comer um petisquinho suíno. Tira aí, César. Eles comeram isso, os outros que veio. Deu isso que é? Tomei de uço. Vem um pouquinho de farela, então é um pouquinho difícil de tirar um pedacinho. Tomei. Olha, eles mostram certinho como corre pra mim. Eu vou pegar a celular e a gente mostra. Que é tudo isso? Eita, Tuxo. Socorro. Ô, Tuxinho, quer um pedaço? Sai, meu tesouro. Tuxo. Eita, Loura. Eita, Loura. Ó, aqui tá o Zeus, Teodoro, César, Zípora, Aurora, Simon, Salen, Caroma, Dudu, Tontinha, Edu, mas o Pocone tá aqui em cima e o Edu aqui, eu falei, né? Loura, você quer comer isso aqui, Loura? Você quer mais? Tuxo. Simon sempre gostou do bloco da Petit, porque da outra vez eles eram pequenininhos, né? A César gostou. Esse popolinho aqui é um pedaço. Esse aqui. Ai, gente, vocês são muito pesados, tá em cima das canelas da mãe. Não dói. Puxa, sim, não dói. Eles gostaram. Aqui já arrancaram de fidelidade. Ah, é, quanto mais caixa da Petit que você tiver, tipo, durante o tempo, você vai subindo de nível de fidelidade. Aí vai ganhando cupons de desconto. É, quando a gente apresenta um amigo, vamos escutar. Ganha desconto também, né? A gente também ganha desconto. E a pessoa também. Tem um cupom que a gente... É, eu vi aqui. Aqui, turma, se vocês se interessarem, fala com a gente, né? Qualquer coisa eu deixei aí na descrição pra quem quiser. Se quiser. Tem muita coisinha na revista aqui. Você quer, Tuxo? Você comeu, Poconinho? Comeu nada. Esse aqui tem uns pedaços maiores. Gente, parece tronquinho de árvore. Um pedaço, né? Quer? Sim. Aqui é o... Calacacalha. Ó. Tuxo, esse aqui é de sabores diferentes. Aqui eles ensinam a gente a fazer um vaso com garrafas pet. Vou pegar o celular pra gente mostrar. Ó. Bicho do mato. Bicho do mato. Ei, parou. Sai daqui. Vai, Zeus. Vai que você é ruim. Não, mas quem bateu, que saia. Ó. Vou mostrar pra vocês. O papelzinho que vem. Sempre vem um. Mas um... Antigamente era bem grandão. Acho que... Acho que da outra vez também foi grande, né? Essa aqui é porque é a supereira. Tem a cidade aqui por trás, ó. Meu pet é... Esse. E esse aqui. Olha que bonitinho, assim. Como é inteirinho. Esse aqui eles já lascaram. Aqui da revista. O que é legal. Tem a parte de ensinar a cortar a unha que eu achei bem legal. Muito interessante. Porque eles mostram bem grande os quadradinhos. É, quer ver? Dá pra mostrar pra vocês. E mostra que você vai entender perfeitamente. Muito melhor que... Quando alguém faz um videozinho pra mostrar. Olha. Pera aí. Pera aí. Ela deu um jeito que vocês enxergam. Olha como é o corte. Hum. E tem mais coisas pra cá. Ó. Ó. Dos oazos. O caixa de transporte. Bem legal. Né? Muito adorei. Deixa eu ver se eu acho os brinquedinhos. Pra vocês verem. Ai. Ó. Esse aqui é a panelinha, né? Panelinha de... Esse é de carne. Tá tirando a brisa da Milores. O ruim, gente, de abrir essa caixa aqui em casa. É que é pouco brinquedo. E eles são muitos. Aí, sempre dá um tapa no outro pra pegar o brinquedo. Mas não que eles fiquem com... Eles não ficam com quando a gente termina de gravar que para. Pra eles tá tudo bem. Todo mundo procura um... Eu digo ruim porque vocês vão ver. Um monte de tapa. Um dando tapa no outro. Aqui mesmo tava forrado. Aí todo mundo saiu correndo de manada. Porque teve barulho. Salém. Salém tá batendo em todo mundo. O que que Salém tá pensando? Quer apanhar esse bobão. Esse biscoitinho até que eles comeram. Até que eles comeram, mas... Comeram. Esse bão tá comendo. Aqui eu tô de pedação. E a caixa, galera, também é utilizável. Sim, ela vai até o osso. Olha, Lore. Olha, Lore, sim. Olha a brisa do nariz, ó. O que aconteceu, amor? Um pelinho no nariz do amor da mamãe, ó. Olha, Lore. Olha, Lore. Olha, Lore. O Cezudinho. Olha o Cezudinho, ó. Não quer nem saber. Ficou brava. Cadê esse biscoito? Aqui. Daqui, antes que já tem a briga aqui, eu vou colocar ali. Né, mãe? Vai daqui, ó. Vai. Olha o seu. Deixa eu pegar lá o branco e colocar. Esse aqui é o Batman, que já tá todo babado. Mas é uma gracinha. Ó. Dá DC mesmo, gente. Que babado. Aqui atrás. Aqui, ó. Briga da Justiça, DC e a Warner. É por isso que é um pouco mais caro. É. Porque pra dar os direitos autorais, eles precisam de pagar. Certo. Não é uma coisa assim. Aqui é a mulher gato. Aqui é o Joker, né? Esqueci o nome dele. Eu só lembrei do Joker. E aqui é a Arlequina. Que legal. Esse aqui acho que é papinho lá. Pra brincar. Porque tem um... Um trequinho assim. Olha, Aurici. Pra você. Tem bastante pedacinho. Feito pra própria Petito. Coisa louca, né? Eles chegaram longe. Quando a gente... Ó. Quando a gente iniciou com eles, eles... Não, ele é um produtinhos bem... Sem marca, assim, né? Agora eles estão bem na foto. Peraí que é, mamãe. É um Batman. Eita, mas que... Ela dá até um nó na outra. Olha as pernas dela. Valor. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do boxe a Petito desse mês. Eles gostaram bastante. Então, aqui. Agora essa caixa vai ficar aqui, ó. É até... E ninguém me joou na passada. Eu que tirei daí. Porque... Tava só o elo. Já tava... É, só o pó. Se você gostou, deixa um like. Mês que vem a gente volta com mais um box. Box de outubro. Halloween. Deve ser bem legal esse box do próximo, né? Se você gostou, deixa um like. Se inscreve. Se você não for inscrito. Torne seu apoiador. Se você puder. Seja o que demais. A gente se vê numa próxima. Fique com Deus, turma. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.